Olha Ricardo, eu estou aqui na unidade de saúde Vila Belmiro, que atende moradores aqui nas proximidades do bairro Progresso e também do bairro Jardim União. Na tarde dessa quarta-feira, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência aqui no local. O médico que atende a unidade havia sido informado durante a tarde pelas enfermeiras da unidade de saúde de que um homem entrou na unidade armado de uma faca, estava ameaçando esse médico então aqui durante os atendimentos. O médico relatou à Polícia Militar que pelo menos seis dias atrás ele havia atendido esse homem na unidade de saúde. O homem na ocasião estava sob efeito de drogas e havia reclamado de problemas, de dores nos dedos, de dores nas mãos. Na ocasião, ainda na última semana, esse homem havia reclamado de que teria sido mal atendido, fato que é negado também pelo médico da unidade de saúde. O fato é que o médico foi ameaçado por esse homem, ele acabou depois saindo da unidade e foi localizado. Horas depois, pela Polícia Militar, estava ainda de posse dessa faca, foi desarmado pela Polícia Militar encaminhada à delegacia. Ele foi ouvido e depois foi liberado pela Polícia Militar. Sobre essa situação que aconteceu no bairro Progresso, aqui em Criciúma, vou conversar com o secretário de saúde do município, a Célio Casagrande, porque a Secretaria de Saúde, ela acompanha também, tem monitoramento, tem câmeras, né, vídeo monitoramento em todas as unidades, né, Célio? Tem, tem câmeras de monitoramento, né, por aqui mesmo na minha sala a gente consegue acompanhar todas as unidades de saúde, como é que está a movimentação, como é que não está e fica tudo registrado. Já recuperamos alguns bens, inclusive, através das câmeras de monitoramento, portanto, existe esse tipo de monitoramento e essa segurança. Nesse caso específico que aconteceu no bairro Progresso, como é que a Secretaria de Saúde atua a partir de agora, auxilia em relação à investigação, enfim? A Polícia Militar tem sido rápida, né, tem sido prestativa, ela compareceu imediatamente, inclusive foi identificado o cidadão que assim fez. Mas, existe essa preocupação, é claro que os médicos, né, eles sempre têm essa preocupação, porque existem muitas situações de pessoas que também usam drogas ou mesmo os traficantes, né, então essa preocupação sempre existe e os profissionais de saúde têm essa preocupação constante. É comum situações como essa ou são raras aí no município? Raras, 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 né, se identifica, mas também dependendo da região, da unidade de saúde, mas é raro, né, o mais comum é o pessoal estar sempre paciente e colaborando com as unidades. E todas as unidades recebem esse monitoramento? Todas recebem, todas têm o monitoramento na recepção. Tá certo, então. A Célio Casagrande esclarecendo essa situação a respeito da segurança, né, nas unidades básicas de saúde aqui no município de Criciúma. Infelizmente, esse caso que aconteceu no bairro Progresso, mas como disse o secretário, é um caso pontual e, é, graças a Deus, né, felizmente acontece raras vezes aqui no município de Criciúma, mas quando acontece, tem esse monitoramento também, essa ou outras situações como roubos, furtos, por exemplo, são monitoradas também, recebem esse vídeo monitoramento, todas as imagens disponibilizadas e auxiliando aí na investigação. Mais uma situação que aconteceu em Criciúma, já esclarecida e que a Secretaria de Saúde tem também dado todo o suporte. Criciúma, já esclarecida e que a Secretaria de Saúde tem também dado todo o suporte.